Este é o veículo que foi tomado de assalto na manhã desta terça-feira, aqui no bairro João XXIII, na Grande Fortaleza. Neste veículo vinha exatamente uma senhora, uma idosa, de acordo com informações repassadas pela polícia, a mãe de um tenente da Polícia Militar. A mãe do tenente, ela foi abordada por esses dois criminosos, que a gente observa aí na lente do cinegrafista Maurílio Peixoto. Esses dois homens, identificados como Everardo Ferreira de Souza, 20 anos de idade, e Humberto da Silva Ferreira, 23 anos de idade. Eles abordaram a senhora. Essa senhora acabou entregando o pertence, o bem valioso veículo, aos bandidos. Esses bandidos percorreram por várias ruas aqui da cidade de Fortaleza, mas a casa caiu depois que a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, a CIOPES, passou as informações para os policiais militares. Policiais militares esses que estavam em motos, fazendo um trabalho de motopatrulhamento da Polícia Militar, onde eles abordaram exatamente esses dois suspeitos no bairro Granja Portugal, mais precisamente na Rua Londrina. Este caso veio parar aqui, exatamente no 27º Distrito Policial, Delegacia do Bairro João XXIII. Os dois homens permanecem aqui neste ponto. Nós colhemos, inclusive, informações aqui no local de que esses dois suspeitos, eles não possuíam antecedentes criminais. Agora, a ficha ficou bem suja, viu? Eles vão responder ao artigo 157, que é o crime de roubo.